Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Marquinhos e hoje eu vou estar ensinando para vocês como habilitar os backups em modo BTRFS do Timeshift em qualquer distribuição Linux. Quem usa o Ubuntu ou até mesmo o Linux Mint, o Timeshift já funciona por padrão, você consegue tanto fazer backup em R5 como em BTRFS. Mas em outras distribuições, como no meu caso o Debian, o Timeshift não funciona por padrão. Isso porque o Timeshift só aceita uma partição BTRFS se tiver com subvolume arroba ou arroba home. Se o nome do subvolume do seu sistema for diferente, o Timeshift não vai funcionar. Aí você só vai conseguir fazer os backups em modo R5. Esse formato, esse modo aqui, R5, ele costuma ser um pouco mais lento do que os snapshots em BTRFS. Bom, para a gente saber qual é o nome do subvolume do seu sistema, a gente vai usar esse comando aqui. sudo btrfs sublist barra. Vamos pegar esse comando aqui, vamos abrir o terminal, no meu caso já está aberto e coloca o comando e aperta enter. E como vocês podem ver, o nome do subvolume é RoutFS. E bom, para a gente fazer o Timeshift funcionar, antes de mais nada, é importante que você tenha uma live CD de qualquer outra distribuição Linux. Eu recomendo que seja qualquer uma que tenha o Gnome, pois com o Gnome a gente consegue abrir os aplicativos em modo root e daí alterar os arquivos. Bom pessoal, estou de volta e como vocês estão vendo, estou rodando aqui o PopOS, estou no Live CD do sistema. E vamos continuar. Como nós já sabemos que o nome do subvolume é rootFS, a gente vai precisar editar apenas três arquivos, que no caso é o grubcfg, depois o fstab e o outro grubcfg que fica na partição f. Então vamos começar editando esse arquivo aqui. Certo? Então a gente vai abrir o gerenciador de discos do Gnome, no caso é o discos. Eu sei que o meu sistema está nesse HD de 120 GB. Eu vou na partição BTRFS, a partição raiz, e vou montar essa partição. Ela foi montada em Media Pop, aqui. Como vocês estão vendo, já está aparecendo aqui o nome do subvolume. Não vamos editar agora, certo? Então vamos entrar direto nela e vamos procurar pelo arquivo grubcfg. Então vamos em boot, grubcfg, e aqui está. Eu vou precisar de permissão de root para poder editar esse arquivo. Então vamos abrir o terminal aqui. E usar o comando sudo gedit grubcfg. Após abrir o gadget, vamos usar a opção de procurar e substituir. Vamos procurar pelo rootfs e substituir por arroba. Vamos substituir todos. Vamos procurar pelo arroba aqui. E já foram feitas as alterações. Então vamos clicar em salvar. Fechar aqui. Fechar aqui. E o próximo arquivo é o etcfs tab. Então vamos voltar aqui. Ok. Vamos entrar aqui na pasta etc. Vamos clicar com o direito. Abrir aqui no terminal. Dar um ls para vocês verem. Estamos na pasta. E vamos usar o comando sudo gedit fs tab. Vamos aumentar a janela. E aqui está. Vamos tirar esse rootfs e deixar só o arroba. Vamos salvar. Agora a gente vai precisar editar esse último arquivo aqui. O grubcfg que está na partição de boot do sistema. Que no caso é a partição f. Então vamos desmontar aqui a partição btrfs. Agora vamos abrir essa outra partição. A partição f. Então vamos montar. Vamos entrar na pasta que foi montada. Vamos entrar aqui em f. Debian e achamos o grubcfg. Vamos abrir o terminal. Mais uma vez. sudo gedit grub.cfg. E aqui está. Vamos tirar esse rootfs e deixar apenas o arroba. E clicamos em salvar. Pronto. Uma vez que a gente edita esses três arquivos. Vamos desmontar essa partição aqui. Agora a gente vai trocar o nome do subvolume. Certo? Então a gente vai voltar aqui para a parte dos discos. E vamos procurar o endereço do HD. Onde está instalado o sistema. Que no caso é devsdb3. Certo? Bom. Vamos copiar esse endereço aqui. E a gente vai precisar usar um outro comando. Para montar esse disco. No caso a gente vai usar o comando. Traço o. Volume. Id. Zero. O endereço do disco. Que no caso é esse aqui. Devsdb3. E barra mnt. Vamos copiar esse comando. Vamos no terminal. Vamos usar o sudo. E colar o comando. Aperta enter. Agora. A gente vai. Entrar na. Na pasta que foi montado. Que é essa daqui. Mnt. Agora sim. Vamos clicar com o direito. Abrindo o terminal. Vamos dar um ls. E a gente vai usar o comando sudo. mv. Arroba. Root. Fs. Espaço. Arroba. Enter. Vamos dar o f5 aqui. E como vocês podem ver. O nome do subvolume já foi alterado. Certo? Bom. Depois que a gente altera esses três arquivos. E a gente. Troca o nome do subvolume. Basicamente a gente só precisa reiniciar o sistema. E é o que eu vou fazer. Vou desmontar aqui a partição. E vamos reiniciar o sistema. Para ver se o timeshift vai funcionar. Bom pessoal. Estamos de volta aqui no sistema. Voltei para o Debian. E vamos ver se deu tudo certo. Bom. Pelo fato do sistema ter dado o boot. Já deu um sinal de que pelo menos o sistema não quebrou. Bom. Mas a gente quer saber se o subvolume vai aparecer como arroba. Certo? Então vamos pegar esse comando aqui. Vamos abrir o terminal. Coloca a senha e aqui está. O nome do subvolume já está como arroba. Agora vamos abrir o timeshift. E tentar ver se dá para fazer os backups em BTRFS. Bom. Voltamos aqui para o assistente. Vamos clicar em próximo. Vamos selecionar aqui. Como vocês podem ver não apareceu nada em vermelho aqui. Certo? Então vamos clicar em próximo. Selecionar aqui a frequência com que os backups serão feitos. Eu vou colocar três vezes por semana. Vamos clicar em próximo. Eu não vou colocar a pasta home. Eu só quero fazer o backup do sistema principal. Próximo. E aqui está. Como vocês podem ver está verdinho aqui. Vamos tentar criar um snapshot. E como vocês podem ver. Já está feito aqui o backup em BTRFS. É muito melhor do que o R-Sync. Pois o R-Sync ele costuma demorar mais. Mas como vocês estão vendo. Deu tudo certo. Bom. Então o tutorial se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like no vídeo para aumentar o engajamento. E até a próxima. Qualquer coisa. Deixe o comentário no vídeo. Que eu vou estar tentando responder. E no meu site vai ter o tutorial em texto. Tá? Na descrição do vídeo vai ter todos os comandos aqui. Todas as anotações. E é isso. Valeu pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.